Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos tratar de Machado de Assis, o maior escritor da literatura brasileira e o terceiro maior do idioma, ficando atrás apenas de Fernando Pessoa e, obviamente, o maior de todos, Luís de Camões. Quando a gente fala de Machado de Assis, a gente fala de uma situação e de uma época muito complicada. Eu explico para os senhores. Nós estamos vivenciando uma época em que o Machado de Assis tem todas as exclusões possíveis. Ele era mulato em um país racista e escravocrata. Tímido, míope, gago, epiléptico, morava no morro, pais suburbanos. Então você percebe que o Machado, de certa forma, ele teria tudo, tudo, para que não saísse daquele ambiente. Mas ele tem uma coisa fundamental, uma determinação, uma garra, uma força de vontade, que o colocam acima de tudo e de todos. O determinismo, o Machado de Assis, é plena balela. Não é à toa que, se fosse pelo determinismo, nós não conheceríamos o Machado de Assis. Foi praticamente autodidata em quase tudo. Começou a aprender francês, latim, com um padre ali próximo. Dali começou a desenrolar as línguas neolatinas. Ele entendeu que, para ser grande, ele teria que, de certa maneira, começar a ler o que estava sendo produzido fora. E, para isto, teria que ler nos idiomas originais, porque não havia tradutores. Inclusive, mais adiante, ele vai se tornar um belíssimo tradutor, não só da língua francesa, mas também da língua inglesa. Machado de Assis, nesse sentido, começou a fazer seu grande repertório. E que repertório? Foi um autor que, de certa maneira, conseguiu perceber o que estava acontecendo lá fora. Enquanto que, aqui no Brasil, estávamos apenas ainda no romantismo. É um Machado que, de certa maneira, ele quer romper com isso. Ele quer ir além, mas ele vai ter que aprender a ser Machado de Assis. Ele passou por todos os gêneros que possamos imaginar. Ele trabalhou a poesia, trabalhou romance-ficção, a novela, a conta, o crônico, a crítica literária, o teatro. Em alguns, ele foi melhor, outros, nem tanto. Mas a grande praia do Machado está, realmente, na prosa de ficção. No romance, nos contos e nas novelas. Foi aqui que Machado de Assis, realmente, se achou. E é neste aspecto que a gente percebe que o Machado de Assis tem duas fases. Uma primeira fase, chamada popularmente de romântica, romance de convenção, romance de costumes. Eu diria que seria uma espécie de transição. É, como falamos agora, o Machado de Assis querendo ser Machado de Assis. Os romances são convencionais, a sua forma de organização é um início, meio e fim, bem tradicional. Mas, ele já dá traços de quem vai ser. faz alguns esquemas psicológicos, algumas ironias, algumas críticas. O Machado já está começando a ter uma certa desenvoltura. Começa timidamente a conversar com o leitor, o narrador conversar com o leitor, aquela coisa toda. Então, é o Machado aprendendo, realmente, o ofício. E aí, quando chegamos na segunda fase, que é a que inicia com Memórias Postas em Brascubas, nós temos uma situação muito delicada. Porque, de um lado, o Machado de Assis tem plena consciência de que o público leitor não está preparado para o livro. Ele percebeu, por exemplo, que em 75, seis anos antes, o seu amigo José de Alencar meteu o pé no freio no romance Sem Hora, por entender que o público leitor daquela época não poderia receber o romance de uma forma não tão agradável, por conta do grande avanço dentro do realismo. Que bom que o Alencar meteu o pé no freio, porque começamos assim o realismo não com Senhora, mas com uma obra bem mais interessante, Memórias Postas em Brascubas. E aqui você tem um aspecto que eu costumo chamar bastante atenção, que o Machado de Assis fica no seguinte dilema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ceder ao gosto do público leitor e fazer mais um romance de costumes? Não. Ele mandou tudo para o espaço. Fez o romance Memórias Postas em Brascubas, um narrador extremamente irônico para com o leitor. Ele ironiza o leitor, o leitor romântico tradicional, romance de aventura, histórias de amor. Então quem diz, olha, o leitor, não é mais isso que a gente está querendo trabalhar com você. A coisa agora é outra. E uma coisa curiosa, ele dá um roteiro de leitura, como quem afirma, se você quer melhorar como leitor, aqui está um roteiro para você se envelhear por ele, como eu me envelhei. As intertextualidades, as referências são imensas dentro deste livro. E o que trata o livro? É um livro totalmente fora dos padrões convencionais. A começar pela estrutura da própria narrativa, onde você tem 160 capítulos, capítulos curtos, antinarrativos, dependendo até do tamanho do capítulo, você pode ter diagramação, três capítulos por página. Você terá, por exemplo, a história toda trabalhando, sendo trabalhada em zigue-zague. Não há uma organização lógica, início, meio e fim. Teremos, por exemplo, um narrador, Brás Cubas, além de irônico, cínico, mentiroso, um narrador, de certa forma, que vai jogar com o público. Ele está aqui narrando a história, de repente ele para, ele diz, olha, eu vou saltar, vou parar adiante, depois ele volta. Ele mexe com a cabeça do público. Mas, acima de tudo, um narrador que chega a se colocar num patamar de superioridade, além de tudo e de todos, como quem quer dizer, eu morri. E aqui nós temos o grande ponto da obra. A narrativa, pela primeira vez, será protagonizada por um defunto autor. Quer dizer, veja bem, não é um autor defunto, alguém que escreveu e morreu, mas é um defunto autor, alguém que após a morte se torna escritor. E o Brás vem contar sua história, nesses seus 160 capítulos. A história do Brás é marcada pela ideia da história da burguesia, marcada por mediocridades, situações comuns, banais. Podemos dizer que a palavra que melhor resume Brás Cubas se chama fracasso. É um autor fracassado em vários sentidos. Esta é a grande questão. Avançando um pouco mais, percebemos que a mediocridade não está apenas no dia a dia, mas nas aspirações. O pai do Brás Cubas veio de uma família pobre, que ganhou muito dinheiro. E escondem essa origem humilde. Neste aspecto, criando esse ar de nobreza, ele aspira para o filho uma carreira política. Você percebe que nós temos uma família marcada pela futilidade dos desejos, das construções. Mas o Brás não dá certo para essa carreira política. Nós vemos que o Brás, de certa forma, ele acaba se envolvendo nos prazeres mundanos. O Brás, na verdade, não deixa de ser uma espécie de playboy, digamos assim, de época, onde ele se envolve com uma célula que surga grande parte do dinheiro da família. O pai o manda para Portugal estudar direito lá. Lá ele se torna um vagabundo por excelência. bebedeiras, farras, orgias e tudo mais. Torra o dinheiro do pai viajando pela Europa após o curso de direito. Ele até ironiza. Desconfio da seriedade de uma ciência que me dá o título de doutor. Uma ciência desta não pode ser muito séria. Volta para o Brasil, não corresponde aos desejos políticos do pai. A mãe já falece de câncer. O pai morre depois de descosto. Inútil, vai se manter com a fortuna da família. Tem uma relação extraconjugal com Virgília, esposa de Lobo Neves, e ela consegue manipular os seus dois maridos. O marido social, o deputado Lobo Neves, e o marido sexual, Brás Cubas. Fazendo esta manipulação, neste jogo de interesses, ela vai de acordo com a sua conveniência. Quando ela fica grávida do Brás, rompe a relação, para não correr riscos. Vai colocar a paternidade para o Lobo Neves, que de fato chega a acreditar que o filho seria dele. Mas aí vem um aborto. E não se sabe realmente se foi intencional ou foi um acidental. E é neste momento que o Lobo Neves, numa denúncia anônima, descobre que o Brás e a Virgília tinham um caso que o filho não era dele. E ele para abafar o escândalo político, até porque ele se casou não com uma mulher, mas com uma carreira política, e vai ser governador em uma província distante. O Brás se encontra, mais uma vez, com o Kinkas Borb. Eu digo mais uma vez porque ele teria se encontrado antes com ele. O Kinkas era, assim como o Brás, filho de uma alta burguesia. A família do Kinkas era até mais rica do que a família do Brás. O primeiro encontro deles, ainda quando o Brás tem relações extraconjugais com a Virgília, o Kinkas está pobre, mendigo, no meio de uma praça. E ele rouba o relógio. O segundo encontro mostra o Kinkas rico. Herdou a fortuna de um tio ou avô, lá em Barbacena, em Minas Gerais. E aí a amizade dos dois vai acontecendo. Observe só um detalhe. Perceba que eles eram amigos quanto em França. Ambos tinham dinheiro. Depois que ele vê o Kinkas pobre, ele ignora o Kinkas. O Kinkas não está no meu patamar. E agora que o Kinkas volta a ter dinheiro, voltaram a ter a certa companhia um do outro. O Kinkas vai desenvolvendo a teoria do humanitismo, que nada mais é do que uma grande sátira do Machado de Assis, as ideias cientificistas de época. O Machado era contra tais ideias? Não. Não era isso. Machado de Assis apenas não aceitava todas de bom grado. É como quem diz, olha, nós temos que ter muita cautela. Até porque essas ideias estão começando a aparecer. Talvez uma ou outra possam ter limitações. E de fato, como o determinismo, por exemplo. Resultado? Nós temos uma sática ao positivismo de Conte. Uma sática ao determinismo de Têiner. Ele fica louco. Nesta época, o Kinkas Borba vai para Minas Gerais e nem sabe o que acontece. Quando ele volta, ele já volta muito doente. Falece e pede para o Brás, antes de morrer, que o Brás mande uma carta para um personagem chamado Rubião. O que tem nesta carta, o que é esse personagem Rubião, nós só vamos saber no romance Kinkas Borba. É aí que você tem de volta o Lobo Neves, Vigília. O Brás tinha entrado para a carreira política. Se tornou um deputado. E um deputado medíocre. Há uma sátira à carreira política aqui no Brasil, mostrando que grande parte dos políticos são políticos por conveniência e que tem projetos no tanto quanto medíocres e fúteis. Que não tem um projeto de voltar-se para o povo brasileiro em suas necessidades. O Brás, por exemplo, chega a interromper uma disputa ferrênia entre conservadores e liberais para dizer que tinha um projeto de segurança nacional. Um projeto que salvaguardaria o país. Aí todo mundo para para escutar que projeto é esse. É apenas para diminuir o tamanho do chapéu dos soldados da entrada ali da câmara. Então você percebe uma sátira nesse sentido e bastante atual. Então, o Lobo Neves ia ser candidato a senador. Ia ser com certeza a sua eleição. Só que tem um porém. Ele falece bem. Interessante a cena do verror e do Lobo Neves. A Vigília chora por ele. E o Brás diz mais ou menos assim. Esta mulher, esta mulher verdadeiramente me amou. E verdadeiramente chora por seu marido. Embora desimpedida, não haverá mais nada entre Vigília e Brás Cubas. Brás Cubas se depara com Marcela. Olha que coisa interessante. Marcela já estava de certa idade. O Brás já está com seus 50 anos. O Brás era um menino de 18, um rapazote de 18 anos. Quando viu Marcela, uma mulher já bem formada, maliciosa, envolvente. Marcela já estava velha, desinteressada. E principalmente vendendo as joias que tomaram a dele. É a decadência completa. Aí veio a ideia de fazer um implástico. O que é um implástico? É um medicamento. Para que é que é esse medicamento? De acordo com ele, para curar a hipocondria da humanidade. Mas ele abre o jogo e diz. E que ia ser famoso o nome dele, se associar ao implástico e durar por séculos e séculos. Emplástico Brás Cubas. Na verdade, o que ele quer é apenas a propagação do seu nome. Ele acaba falecendo por conta deste implástico. Que pega uma gripe, que gera uma pneumonia e falece. Nós temos aqui, de forma bem sintética, 159 capítulos. E aí veio o capítulo final. Que é a avaliação que ele faz de tudo. Capítulo das negativas. Ele tenta mostrar para o leitor que se de um lado a vida foi negativa, de um outro foi positiva. Não teve que comprar o pão com o sol do seu rosto. Não morreu na pobreza de Dona Plaza. Na loucura do quem casborda. Mas engana-se o leitor. Porque há uma grande afirmativa, uma grande vantagem, quando ele chega do outro lado, que é a morte. Que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Você percebe a influência de Schopenhauer de forma decisiva. As memórias são póstumas. É após a morte. A dedicatória é ao verme. Bem pessimista. O capítulo 1 é óbito do autor. A morte está presente novamente. E no final das negativas, veio a maior negativa, que é a afirmativa de todas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esse Brás, que passou por nós, medíocre, tenta agora, de forma felizarda, digamos, projetar não só o seu nome, mas a sua vida, a partir do livro Memórias Póstumas de Brascobas. E vai fazer no livro, o que ele não conseguiu fazer com o emplastro. E assim, ter a maior vaidade de todas, a eternização de seu nome. Vemos aqui uma narrativa antilinear, onde se nota, por exemplo, esse pessimismo, nessa postura linista. A metalinguagem e a intertextualidade são muito fortes. A abordagem psicológica dos personagens e um experimentalismo ficcional, porque este romance quebra todas as possibilidades anteriores da ficção brasileira. Desmistificando as idealizações românticas, Brás Cubas é uma sátira. A partir dele, o Machado de Assis faz uma crítica ao Segundo Império e os seus tipos. E, curiosamente, esta crítica não fica restrita nesse tempo. Nós temos aqui o universalismo, a essência humana, os temas filosóficos. É uma narrativa que tenta documentar o comportamento, criticando a burguesia, o parasitismo social e econômico e político das elites. Então, quando nós vamos para as relações amorosas, digamos assim, e de interesse na obra, observe como Virgília consegue ser o ponto de equilíbrio de um lado Lobo Neves e do outro lado Brás Cubas. Virgília e Lobo Neves o nutrem entre os dois os interesses políticos e sociais. Ela não quer ser esposa de um pé rapado, e ele quer ter uma carreira política. Então, ela é esposa de um deputado, um governador e depois quase um senador. E quem possibilitou essa carreira política foi o pai de Virgília. Então, há uma relação de interesses de ambos os lados, como também com relação à Virgília e Brás Cubas, a quebra das convenções sociais, o adultério. E, entre Lobo e Brás, notamos essa falsidade das relações sociais. Mota-se, por exemplo, avançando um pouco mais as mulheres que passam pelo Vida de Brás, as que mais marcam, você percebe, Marcela, que tem toda a questão de um interesse financeiro. A Eugênia, ela, curiosamente, ela era ingênua. Ela, de certa forma, é uma crítica que o Machado faz a essas convenções românticas. Ela era linda, era perfeita, era um anjo. Mas ela era coxa. Como quem quer dizer? Nem tudo é perfeição, caro leitor. A Eurália, convenção social, ele ia se casar com ela por mera convenção. Já estava um senhor de idade, ela tinha 19 anos, e morre de febre amarela. É uma vida marcada por futilidade, relações de aparência, superficialidade e, obviamente, de interesses. No romance Dom Casamorrum, Machado de Assis já trabalha com um personagem bem diferente do que vimos em Memórias Póstumas e Brás Cubas. O Bento Santiago, assim como o Brás, são ambos personagens mentirosos, cínicos, manipuladores. Entretanto, o Bento Santiago é um personagem casimurro, fechado, ensimismado. O Brás já é mais irônico, revestido, revelente, enfim. O Brás já é um personagem que faz com que o leitor acenda logo, alerta. Opa, aqui pode vir alguma coisa. O Bento comove você, e é nesta comoção que ele traz você para ele. Nesse sentido, a ideia do Bento não é apenas provar que Capitou ou traiu. Entenda bem, leitor. Este romance vai muito além de uma simples adultéria. É algo bem além. O Bento é um homem, a casa de seus 60 anos de idade, na segunda metade do século XIX, cuja mulher morreu por consequência de uma ação provocada por ele. Indiretamente, o filho também está morto. É um velho que vive só, arruinado em sua solidão, com seus fantasmas e perseguindo. E por isso, ele tenta, de certa forma, aliviar a sua consciência. Como quem quer dizer, estou um pouco me importando para a aparência se eu traí ou não traí. O que eu quero é morrer de consciência limpa. Como quem quer dizer, eu quero morrer convencido de que fiz o que teria feito. Qualquer homem de minha época. E assim, ele busca o alívio de sua consciência, e não uma imagem. Neste sentido, observamos que o Bento Santiago é um advogado. E ele vai montar uma peça de acusação, onde ele tenta mostrar como Capitou traiu. Mas ele também é leviano, é covarde, ele não deixa Capitou responder. É uma narrativa unilateral e viciada. Observe só o capítulo 2, onde ele mostra toda a intencionalidade de construção da obra. Então, a gente nota, por exemplo, que o Bento, neste sentido, vai fazer um resgate de si mesmo. Por isso, a narrativa é memorialista. E teremos aqui a fraqueza de caráter, a submissão dele à figura feminina, tanto pela mãe como pela esposa. Ele acaba distorcendo os fatos em uma aparente ingenuidade que esconde um homem frio, calculista e possessivo. Temos também na obra o parasitismo social. A dona Glória vive de uma boa herança, herança do marido, e sustenta José Dias, prima Justina, tio Cosme, uma renca de parasitismo. O grande ponto da obra é esse caráter acusatório, o suposto adultério de Capitou com Escobar. Falamos suposto porque a obra em si não traz nenhuma prova. A narrativa traz indícios, e um indício não é uma prova, que o Bento tenta transformar em provas, mas não consegue. Um indicativo é um indício, não obrigatoriamente é uma prova, e não temos nenhuma aqui. Por isso, essa narrativa se constrói em uma montagem mirabolante do Bento, tentando forçar a barra e mostrar que indícios se transformam em provas de que Capitou é de fato culpada. Você terá aqui uma narrativa também com memórias póstumas, não linear, desnudando-se os aores humanos, a cobiça, a inveja, a majoração, o interesse financeiro? Um outro aspecto que é também chamado a atenção é o caráter vocacional. O Escobar e o Bento se conhecem no seminário. O Escobar tem vocação para ser advogado. Ele não quer ser padre. O Bento não quer ser padre. Ele quer ser qualquer coisa, mas padre. O que ele quer é ficar com Capitou. Então você percebe este caráter vocacional. E além da solidão humana, que marca muito livro com personagens como Dona Glória, mais adiante o próprio Bento Santiago. Em nosso próximo encontro, nós continuaremos Machado de Assis, trabalhando Quincas Borba, o romance que fecha a trilogia realista de Machadiana, e também abordaremos o Sr. Raul Pompeia com o romance O Ateneu. Um grande abraço e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.